Tricampeão em finais do CRP, eu vou com você Claudinei, vai no seu estilo pra gente ter uma grande parada, vamos ver se vamos quebrar a invencibilidade do touro. Vambora, 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 vem ele, vem ele trabalhando por ali, é o fenômeno João Ricardo Vieiro, moço de tatinha, o touro é o magnata pra ele, é da cia de rodeios california, ele ajeita e trabalha o Rogério já disse duro, um touro invicto, em cima dele tem nada mais, nada menos que João Ricardo Vieira, será que o homem atravessou o corvo pra quebrar a invencibilidade deste touro? Ele ajeitou, sentou, turizou, abriu, abriu, vai lá Jouturão, vai lá Jouturão, vamos na sua garupa, a hora é agora, senta, faz cara de mal, pode gritar, ele vai para o paru, paru, paru. Claudinei Matias, do Circuito Rancho Primavera. Mais uma história escrita dentro do Circuito Rancho Primavera. Um touro que ninguém conseguia passar praticamente do segundo, terceiro, quarto pulo. Touro que está acostumado a derrubar ele na largada. Quando sentiu o João em cima, o touro ficou perdido, não sabia para onde ia. E é assim que acontece com a maioria dos touros invictos. Esse touro é respeitado no Brasil. Não é porque o João parou, não é porque ele conseguiu os oito segundos, mas tem que respeitar a história dos tropeiros, tem que respeitar a história da Califórnia. O touro foi avaliado com bandeira amarela, não estava nos melhores dias, mas o João não tem nada com isso. O João fez a parte dele e ele acaba de quebrar a invencibilidade de mais um touro invicto dentro do Brasil. A nota no sistema de imagens, eu acho que para quem está nos assistindo, foi perceptível que o touro pulou para frente com pulos fáceis e previsíveis. Então o João vai ter direito de ficar com a nota ou uma opção para um outro touro. E o próximo touro da reserva, João, é exatamente o touro lunático. Queria que você pudesse virar para a câmera de frente ali e levar o João bem pertinho, Claudinho. Vai bem pertinho da câmera ali do Fabão. Porque é importante a gente pegar a palavra desse cara que, meu amigo particular, independente de competições de montaria, o João praticamente começou montando lá no Rancho Primavera, onde ele fez faculdade em Paraguaçu Paulista. E aí hoje tem toda essa história de sucesso feita lá nos Estados Unidos. Que alegria, viu, João, mais uma vez poder estar te recebendo aqui na nossa disputa final, Claudinho. Ô, João, o Rogério disse tudo ali, o touro foi avaliado com bandeira amarela, mas você não tem nada a ver com isso. Você fez a sua parte e parou no touro. Mas antes de abrir aquela porteira, quando saiu o sorteio, todo mundo começou a falar, né? Esse touro envio que está na internet, todo mundo, é o grande encontro, vai dar um ridvulque, será que vai acontecer? Uma carga muito grande de responsabilidade nas suas costas, porque você, na realidade, é o nosso grande ídolo. Sempre vai ser o nosso grande ídolo. Antes de abrir aquela porteira, durante todo o dia, o que passou na sua cabeça, João? Eu vou amarrar a mão, vou pedir a porteira e vou educar esse marrocão, velho? Passou o que sempre passa, Claudinho, é a gente querer vir para o rodeio e vencer touro a touro. Esse é o espírito de cowboy que a gente tem que ter. Ontem eu não tinha olhado o sorteio, eu estava em um evento lá na minha cidade. Cheguei em casa, tinha umas 30, 40 mensagens no WhatsApp. O nego falando, você viu no que você vai? Hoje eu vim viajando, que dá quase 4 horas da minha casa aqui. Rapaz, toda hora chegava mensagem de alguém. Ô, pega pegando aí, você vai no touro duro. O touro realmente é um touro muito difícil. O Chiquinho aí está com umas máquinas. Infelizmente hoje ele não teve um bom desempenho, mas eu dei o meu máximo também. Porque todos sabem, mesmo um touro pulando para frente, daquele jeito ali é um touro difícil. E o principal que você falou, a gente tem o psicológico chegar aqui e soltar uma fera dessas para fora, sabendo que é um touro muito duro. Deus abençoe. Agora você tem direito de um novo touro ou ficar com a nota? O que foi, João? Nota, ele vai ficar com a nota. Não, pode ir lá descansar. Você vai ficar com a nota ou outro touro? Vamos deixar a nota aí, vamos deixar rolar o rodeio. Prefere um passarinho na mão do que dois voando, ele fica com a nota. Então são quatro dias de competição, rodeio sem cortes. Vai apostar na nota baixa, sem não. Vai apostar na nota baixa para garantir a sua vaga. Vai apostar na nota baixa para garantir a sua vaga.